... a obra antes de terminar o meu mandato. Porque diz que até em 98 vai terminar a Tepavona. Copacabana até Patuna vai pelo menos. Se tivermos boas parcerias, que o Estado não tem capacidade de fazer todas as necessidades de extensão da linha metrônica. Estreia no Rio um dos espetáculos mais aplaudidos nos últimos tempos no mundo, Stomp, que traz muito ritmo aliado à criatividade. Detalhes você vê no próximo bloco. Aguarde. Miro Teixeira. Miro Teixeira, né? Miro Teixeira também. Pra mim é o melhor. Admirar a favela, o asfalto, Pra que alguém grite bem alto nesse canto verdadeiro. Zona Norte e Zona Sul. Zona Oeste e Muro inteiro. Sabe como admirar Nosso Rio de Janeiro. Miro acertou. Tá escrito nas estrelas. O povo falou. Vai votar Miro Teixeira. Vôlei, basquete, futebol. Agora você também vai dar um show de bola. É só se ligar nos comentários de Washington Rodrigues em Manchete Esportiva Segundo Tempo. De segunda a sexta, 8h15 da noite. Sou Eliane Cunha, secretária da Executiva Regional do PRP. Peço a vocês um voto de confiança para uma nova geração de políticos. Votando nos candidatos do nosso partido para prefeitos e vereadores em todos os municípios do Rio de Janeiro. Temos projetos como o prefeito no seu bairro, a unidade médica comunitária e a recuperação de salários de médicos e professores municipais. Votem nos candidatos do PRP ou na legenda 44. Vamos resgatar o Rio? E a... Depois de quase desaparecer por causa da crise econômica da Rússia, a Orquestra Sinfônica da Rádio Moscou chega ao Rio. A orquestra sobrevive graças às apresentações em turnês mundiais. Ontem foi a vez do público carioca ver e ouvir o talento dos músicos russos no Teatro João Caetano. No Rio, a Sinfônica encerrou a primeira turnê que fez pelo Brasil, brindando o público com o melhor dos grandes compositores da terra natal. Quadro de uma exposição de Mussorgsky e a bela adormecida de Tchaikovsky. Com 110 músicos e uma história de 66 anos, a Orquestra da Rádio Moscou é um dos mais importantes conjuntos sinfônicos da Rússia. Um novo formato para o Free Jazz. Depois de dez edições voltadas para um público restrito, o festival deste ano quer atrair também o público jovem. No Rio de Janeiro, o local escolhido foi o Museu de Arte Moderna. Aqui serão montados quatro palcos, cada um com dois shows por noite. Os artistas vão de uma linha mais dançante até o jazz clássico. São esperadas mais de 10 mil pessoas nos três dias de festival. Os nomes dos artistas foram divulgados hoje, 22. Um investimento total de 10 milhões de dólares. Nas atrações nacionais, se destacam Paulinho Trompete e Edu Lobo. Já entre as feras internacionais, algumas que estão começando, como o americano Sérgio Salvatore, de apenas 15 anos. Outras promessas, a cantora Bjork e George Clinton. Os dois devem agitar o público jovem. Estreia hoje no Rio, o espetáculo Stop. O ritmo contagiante do grupo inglês toma conta do palco do Teatro João Caetano só até o próximo domingo. Stomp significa bater com o pé no chão e os integrantes do grupo aproveitam a deixa para criar ritmo e musicalidade a partir de movimentos do cotidiano. Um pouco de dança, mímica e humor misturados à sonoridade de objetos usados no dia a dia de qualquer grande cidade, são a energia que amassa registrada do show. Os isqueiros simulam um tema de jazz. Os latões de ferro reproduzem os sons de uma batucada africana. E num cenário feito de sucata, os bailarinos unem a expressão corporal a um ritmo contagiante. O sucesso internacional do grupo foi tanto nos últimos anos que eles foram convidados para participar de uma campanha mundial de uma famosa marca de refrigerantes. Agora, o público carioca pode conferir a criatividade e a musicalidade destes oito ingleses que criaram uma nova linguagem para a percussão. O Rio Manchete fica por aqui. A gente se vê amanhã. Para você, uma boa noite. O Rio Manchete fica por aqui. Coleção Fórum